Boa tarde a todos os que nos acompanham pelo Facebook da LNF. Eu sou Mayeli Rao, assessora de comunicação do Joaçaba Futsal. Estou aqui com o técnico Paulinho Sananduva, que hoje participa do Bate-Papo com o Ídolo. Nós falamos ao vivo de Joaçaba, Santa Catarina. E você que nos acompanha também pode participar, enviando seus comentários, suas perguntas, que a gente vai repassar aqui. Então, boa tarde, Paulinho. Bem-vindo ao Bate-Papo com o Ídolo. Boa tarde a todos. É um prazer estar participando desse programa. Vamos começar falando do Joaçaba. Como é que estão os trabalhos nessa temporada? O senhor que chegou ao clube nesse ano, nesses quatro meses, cinco meses. O trabalho está sendo extremamente positivo. A gente está conseguindo fazer aquilo que nos propomos dentro de um planejamento junto com a comissão técnica. O grupo é jovem, está assimilando ainda algumas orientações táticas. Os resultados de quadra são aquilo que a gente esperava. Então, está de bom tamanho. A gente está conseguindo fazer um trabalho que nos dá a possibilidade de a gente jogar tranquilamente contra qualquer equipe. E o senhor esperava já chegar e ser campeão de dois torneios da pré-temporada, né? A gente foi campeão do Laranjeiras Cup e também da Copa da Pera, né? Olha, esses torneios de preparação, o objetivo é avaliar o teu trabalho, avaliar o grupo de jogadores. Ele se torna importante a partir do momento que dá motivação, dá confiança e você consegue avaliar mais fielmente o que você precisa manter, o que você precisa tirar nessa fase de adaptação, nessa fase de pré-temporada. Então, é importante vencer, sempre vai ser, mas da agora em diante que as coisas começam realmente a valer, a se efetivarem. Já estamos no início da Liga Nacional, no início da Liga Catarinense, né? Estamos ainda apostando num crescimento maior da equipe e a pré-temporada serve para isso, né? Serve para avaliar o trabalho, os resultados ficam em segundo plano, mas é importante para nós, que temos um grupo jovem, que esses resultados dêem confiança e nos mostre o caminho que devemos seguir. Na sua opinião, o Joçaba provou que pode surpreender, que vai surpreender em 2019? Olha, está muito no início ainda, Maiele, a Liga Nacional, assim como a Liga Catarinense, ainda estão no início. Muitas equipes estão ajustando, estão acontecendo alguns resultados inesperados, mas no futsal não tem esse tipo de avaliação, né? Eu acredito que a partir da metade da Liga Nacional é que as equipes vão começar a ter uma identidade, ter uma cara, né? E nós também apostamos que a nossa equipe possa continuar crescendo e buscar o primeiro objetivo, que é a classificação. Então, o objetivo é a classificação, o objetivo de Joçaba, os objetivos do Joçaba na Liga Nacional, então o principal é a classificação, né? Ficar entre os... Exato, é ficar entre os 16 e depois é um campeonato à parte, são os playoffs e você tem que terminar a fase de classificação bem para chegar nos playoffs e procurar em dois jogos, buscar uma classificação entre os oito. E como é, Paulinho, trabalhar com o elenco jovem? O Joçaba, esse ano, um elenco basicamente todo jovem, né? Olha, é gratificante, você vê o crescimento do atleta, jogo após jogo, treino após treino. Eu já tive muitas experiências de trabalhar com o elenco jovens, tive uma experiência muito positiva em trabalhar com equipe sub-20 também. Então, às vezes você é técnico, às vezes você é pai, às vezes você tem que dar um puxão de orelha, porque muitos, por estarem jogando numa equipe de Liga Nacional, muitas vezes eles deixam a euforia subir a cabeça. Então, a gente trabalha com muita motivação, o grupo gosta de trabalhar, gosta de treinar e isso é um fator positivo numa competição tão equilibrada, tão difícil como é a Liga Nacional. Nessa semana, o Joçaba contratou dois novos jogadores, né? Que é o Raul, que estava na Intel, e o Rafinha, que estava no Marreco, né? Qual que é a importância da chegada desses jogadores nesse momento do temporada? A importância é que vai agregar qualidade ao trabalho que já vem sendo feito, né? São jogadores jovens que têm muito para crescer, muito para aprender, mas sem dúvida nenhuma dá à comissão técnica opções a mais durante os jogos, tanto da Liga Nacional como da Liga Catarinense, para a gente manter a qualidade e a regularidade do jogo, que é fundamental. Tem várias pessoas aqui acompanhando a transmissão, Paulinho. A Paula Barone está desejando uma boa temporada, diz que está sempre na torcida. Tem o Fabiano Zanatta, Paulinho, Sanandu, valendo um grande técnico, um grande ser humano, admirador de pássaros. Olha só. Tem o Darlan também, está dizendo que está fazendo falta na Copa Gril. A Kelly perguntando, e as pescarias, Paulinho? Carlos Eduardo foi o treinador que começou a dar o primeiro título gaúcho com Atlântico Adrechim em 2011. Então tem várias pessoas acompanhando aqui a nossa entrevista, Paulinho, bate-papo com o Hidro. Eu agradeço. Essas pessoas fazem parte da vida de um técnico. Por onde você passa, você deixa amizades, né? A parte de gostar de pássaros, eu sempre gostei, agora estou um pouquinho afastado. Mas pretendo retomar, né? Aos amigos de Marechal Cândido Rondon, o que eu sinto falta bastante é, são as pescarias, né? Que é o momento que você esquece um pouquinho o mundo do futsal e você realmente pratica esporte, né? Então, a todas essas pessoas, um abraço. É gostoso ouvir essas colocações porque nós trabalhamos com comunidades, nós trabalhamos com torcedores e é importante sempre você interagir com eles e ter uma relação, além de profissional, uma relação de amizade. Tem uma pergunta aqui, Paulinho. Qual o seu treinador referência? Tem algum? Olha, eu fui um jogador que tive muitos bons técnicos. Todos eles, de uma forma ou de outra, me ensinaram coisas muito importantes. Eu não gostaria de fazer referência a nenhum porque todos tiveram uma importância muito grande, Maele. Então, eu só agradeço a eles. Também agradeço por ter tido jogadores ao meu lado, tanto quando era jogador, como depois como técnico, que também aprendi muito com eles, porque constantemente você tem que renovar seus conceitos de jogo, você está sempre aberto a mudanças. É importante você ouvir quem dentro da quadra transfere esse conhecimento, essas dúvidas, muitas vezes, que você tem. E com isso você vai agregando conhecimento para você estar sempre atualizado e preparado. Então, eu tenho uma lembrança muito boa dos meus técnicos e todos eles foram importantes na minha trajetória. E como o Paulinho Sanaduna se define como treinador? Eu sou um perfeccionista. Eu sou uma pessoa que, no dia a dia, eu me entrego totalmente ao que eu gosto de fazer. Ali do lado da quadra, para mim, é um espaço até pequeno, porque a gente tem limitação para se movimentar, mas eu participo muito, eu gosto de interagir muito com a minha equipe. Mas, basicamente, eu sou um perfeccionista. Eu gosto da coisa muito bem certa, sem tirar a liberdade de criação do jogador, sem tirar a individualidade. Mas, sabendo que, num esporte coletivo, é fundamental você fazer com que as peças estejam sempre trabalhando bem, mobilizadas e motivadas. Porque a gente lida com um ser humano que, muitas vezes, num jogo extremamente equilibrado, a parte emocional, a parte cognitiva, ela é fundamental, ela conta muito. Então, eu me defino um técnico extremamente perfeccionista, muito tático naquilo que eu gosto de desenvolver, sem tirar a criatividade do jogador. E o que te motiva, como técnico de futsal? Eu estou sempre aprendendo. Uma motivação é que eu gosto muito de estar criando nos treinamentos, no dia a dia, movimentações, ajudando os jogadores a crescer dentro da carreira, seja ela dentro da quadra, e muitas vezes fora, quando eles permitem. Mas, aquele espaço da quadra, para mim, é um espaço de criatividade. É um espaço onde você coloca toda a sua capacidade dentro de uma organização tática, confiando nos jogadores, mas cada jogo é um aprendizado, cada treino é uma maneira que você tem de criar novas metodologias de trabalho, né? E você, principalmente, nesse dia a dia de trabalho, você vai tendo um controle daquilo que você faz, daquilo que é importante para a sua equipe. E como técnico, Paulinho, qual foi o principal título? Qual o título mais importante? Tem algum, assim, que pode destacar? Olha, eu acho que um título que mexeu muito comigo foi a Taça Brasil Sub-20 em Minas Gerais. Eu trabalhando, sendo o técnico do meu filho, né, trabalhando na mesma equipe, tendo um grupo jovem de uma cidade pequena como é Sananduva, a gente conseguiu um título importante como, para a cidade, uma Taça Brasil Sub-20, com investimentos bastante reduzidos, mas a equipe se superou. Então, esse foi um título por ter um lado familiar junto, né? E sem dúvida nenhuma, um dos títulos também que me marcou muito foi o título mundial conquistado pela CBF em 2012, onde nós não éramos considerados favoritos, mas a gente surpreendeu o campeão europeu, a gente surpreendeu grandes equipes do mundo e conseguimos esse título tão importante para o Brasil, principalmente para a CBF. Já dirigiu alguma equipe fora do país, Paulinho? Não, eu recebi vários convites, mas por decisões pessoais e familiares, resolvi não aceitar. E almeja a seleção brasileira? Olha, a seleção brasileira é o sonho de todo mundo, né? Mas você precisa estar bem, você precisa estar trabalhando e eu tenho 42 anos dedicado ao futsal, como atleta e como técnico, né? Mas não é uma coisa que me torna um sonho a não ser alcançado. Quando chegar o momento e se surgir também, vou fazer o melhor, como eu faço em todas as equipes. Então, a seleção hoje está muito bem dirigida, merecidamente. Marquinhos faz um excelente trabalho, torço para que o futsal do Brasil cada vez cresça mais, se profissionalize tanto dentro da quadra como fora, né? E se um dia vier, eu vou estar, tenho certeza, vou estar muito bem preparado. Tem mais elogios aqui, Paulinho chegando. Então, Nathanael, excelente treinador. Treinador, Engelberto Reim, baita treinador. O André dos Santos, Biet, excelente treinador e um grande amigo. Sou fã, tenho o Rafael também, excelente treinador. O pessoal aqui volta para Copa Gril, né? O que a torcida pode esperar das novas contratações que o Joa Saba trouxe para a temporada? Acho que o senhor falou antes até, né? A todos os que estão conectados, ao Biel, um abraço também. Muito bom trabalho, um excelente profissional. Galgou todas as suas fases como técnico, né? E hoje, merecidamente, está dirigindo uma grande equipe. Olha, o Joa Saba vai chegar onde ele sonhar que pode chegar. Trabalho não vai faltar, mesmo sendo um grupo jovem, né? A gente tem visto muitos exemplos, como o passar dos anos na Liga Nacional, que muitas equipes surpreendem. Então, a gente sonha sempre em ir cada vez mais longe, porque o grupo assim quer. E quando um grupo quer, eu acho que a gente pode almejar a grandes voos. O pessoal aqui da base também, prestigiando, né, Paulinha? A importância da base, né? O senhor que está treinando também os meninos ali do sub-16, sub-17, sub-18, né? Eu auxilio o trabalho na base aqui em Joa Saba. É fundamental, é importante. O futsal hoje, ele tem uma carência muito grande de uma renovação, porque constantemente os nossos atletas são convidados a sair fora do país, né? A jogar em outros países, e é importante essa renovação. É importante ressaltar também que em períodos de dificuldade financeira, a gente olha para a base, mas se a base não tem um trabalho extremamente organizado, primeiro de formação, para depois ir para a competição, eu acredito que toda a equipe que joga a Liga Nacional deveria ter, paralelo, um trabalho muito bem organizado, existem bons profissionais, no Brasil, que trabalham muito bem a base. E mais do que nunca, eu acredito que esses jovens talentos deveriam estar fazendo parte de uma lista pré-elaborada pela Confederação Brasileira, né, para colocar esses jovens que estão se destacando na categoria de base, distribuí-los nas equipes da Liga Nacional, para darem continuidade à sua formação. E isso é fundamental para que a gente não perca esses meninos em virtude de dificuldades e obstáculos. Quem tem talento tem que estar participando dessas grandes equipes, para quando forem chamados a disputar na categoria principal no adulto, eles já estão devidamente preparados. Tem um pessoal da torcida organizada aqui também acompanhando, da Máfia Azurra, estão pedindo aqui para o senhor que tenha a dizer da torcida de Joaçaba, qual que é a importância da torcida presente no ginásio, nesses jogos importantes. Eu sempre digo que Joaçaba é uma das 19 cidades privilegiadas no Brasil que tem a oportunidade de jogar a Liga Nacional. É bonito de ver o torcedor de Joaçaba quando ele apoia a torcida. E o torcedor é fundamental, é a essência do jogo, é você ter o ginásio lotado, você sentir aquela vibração que vem da arquibancada. Então o jogador se sente mobilizado, motivado. A torcida, para mim, é o coração de uma equipe. Paulinho, qual a diferença do projeto aqui em Joaçaba para outras equipes do futsal brasileiro que você já trabalhou? Bom, eu trabalhei em grandes equipes que já têm um projeto consolidado, já têm uma estrutura. Joaçaba ainda é uma cidade nova dentro do futsal. Ainda vai crescer muito, vai se estruturar muito. E a diferença ainda é a capacidade de investimento e a estruturação para, posteriormente, você ter uma equipe com jogadores de alta qualidade. Então a gente sabe que o fator financeiro, nesse momento, ele se torna fundamental. Mas nem por isso a gente deixa de trabalhar com seriedade, com humildade, tendo mesmo assim, tendo uma equipe jovem. Então o Joaçaba ainda tem muito para crescer, está crescendo. Eu acredito que, num cenário não muito longo, vai ter uma equipe extremamente qualificada que vai fazer valer e honrar muito a toda essa região aqui do meio oeste catarinense. Em termos de estados, qual a sua análise do futsal paranaense, catarinense, gaúcho e paulista? Qual a diferença disso? Eu acho que o paranaense hoje, até por ter seis equipes e fazendo um investimento que tem, é um campeonato extremamente equilibrado e difícil. Assim, em segundo plano eu coloco o campeonato catarinense, que tem cinco equipes. E são equipes tradicionalíssimas, já campeões de liga. O Rio Grande do Sul está passando por uma fase que já esteve no topo e agora está se reorganizando, mas tem duas equipes extremamente tradicionalistas, que são o Atlântico e a CBF. A Sueva, nos últimos anos, fez um trabalho muito importante, muito positivo, agregando aí categoria de base. E São Paulo, que foi onde começaram as formações das ligas regionais, também eu acredito que está passando por um processo de renovação com a Intelio, São José, o próprio Sorocaba fez uma renovação, o Corinthians, uma equipe que está se solidificando. O Brasil todo, ele é forte, né? E sempre, em algum momento, algum estado se destaca em número de equipes e número de investimento. O Paraná, hoje, pelo investimento que está fazendo, tende a ser um campeonato muito difícil, tanto na Liga Nacional como no Campeonato Paranaense. E na tua opinião, a Liga Nacional Brasileira é a mais disputada do mundo? Eu acho que, além de ser a mais disputada, é a que apresenta bastante dificuldade. São muitos contrastes, né? Tipos de quadra diferentes, pisos diferentes, torcidas extremamente apaixonadas, né? Disputas regionalizadas, como existe no Paraná, a mais recente, Pato e Marreco. Então, a Liga Nacional se caracteriza por bastante situações regionais, né? E também, muitas disputas nacionais entre as grandes equipes que estão fazendo grande investimento. Por isso só, e por si só, ela é uma Liga muito difícil, sem dúvida nenhuma. É a Liga mais difícil de ser disputada. E sobre a Liga Edição 2019, Paulinho, tem algum... o pessoal está pedindo aqui, quais os candidatos ou título? Olha, é muito difícil dizer quais os candidatos. A Liga tem se caracterizado sempre, quando chega da metade da Liga em diante, os candidatos começam a se sobressair. E nos playoffs, a gente começa a observar esse trabalho que é feito desde o início do ano. Muitas equipes tendem a crescer nos playoffs, que é uma competição à parte, né? Então, sempre, nos últimos anos, entre os quatro, chega alguma equipe que não é favorita. O ano passado, o Pato surpreendeu positivamente e merecidamente conquistou a Liga Nacional. Mas essa dificuldade da pergunta anterior, ela é traduzida muitas vezes na chegada dessas equipes nos playoffs. E aí a gente vê o equilíbrio, a igualdade e a dificuldade muito grande. Então, apontar um favorito agora seria até uma heresia. Eu acredito que, na metade da fase classificatória em diante, a gente vai começar a ver o crescimento de algumas equipes, né? E algumas equipes entrando no que a gente chama de uma regularidade impressionante, sempre tendo resultados positivos. O pessoal continua participando aqui pelo Facebook, Paulinho. Tem o Edson Picolotto, grande ídolo meu e do Sananduvenses. Um abraço, xará. Tem também a Marciana Moreira, excelente, Sananduva, ótimo treinador. O Jean, obrigado pela sua passagem aqui em Rondon, Paulinho. Tem a Rosanda, excelente treinador. Então, o pessoal está... E tem uma pergunta aqui, na sua opinião, quem será o novo Falcão, Paulinho? Olha, eu acho que, assim como teve grandes ídolos no futsal, né? O Falcão tem a sua característica, tem a sua identidade e a sua personalidade. Eu gostaria que tivesse muitos Falcões no futsal, porque para nós técnicos isso aí seria extremamente importante, e principalmente para o futsal do Brasil. Mas eu gostaria de ver o meu esporte, o futsal, mais estruturado, mais organizado, não só com ídolos, com jogadores, mas com qualidade de treinamento, com a qualidade das quadras, com transmissões, como a gente sabe que tem condições de... que o futsal assuma um papel importante dentro do esporte do Brasil. Nós somos o esporte mais praticado no país, mas a gente tem ainda que estruturar profissionalmente, mudar algumas mentalidades, para que o futsal realmente cresça, né? E se torne esse esporte que a gente tão sonhado deseja um dia, participar dos Jogos Olímpicos. Olha, o pessoal está pedindo aqui se o senhor tem algum hobby. O senhor falou de pescaria, né? É, eu gosto de pescar e de caçar. A caça, infelizmente, é proibida, né? Então, a pescaria se torna um hobby mais gostoso. Eu estou numa região que tem rios, né? Mas eu tive uma passagem muito boa em duas cidades, no aspecto de pescaria, que foi Horizontina e foi a Copa Gril, onde lá eles são privilegiados, né? Em virtude de estar muito próximo a barragens, onde a pescaria é muito abundante. Então, hoje o meu hobby seria mais a pescaria. E tem um outro esporte que o senhor acompanha e gosta? Eu gosto de assistir muito o basquete, que ele é muito parecido com o futsal em algumas situações de jogo, né? Então, eu gosto de observar muito o basquete, que a gente pode correlacionar com o futsal e ter, tirar algumas informações, ter alguns conhecimentos, né? Que você pode adaptá-los ao futsal. Paulinho, 40 anos de experiência no futsal, né? Como jogador e como técnico também, né? É, parece que foi ontem que eu tive a minha primeira participação, lá em 78, quando eu cursava a Universidade Federal de Pelotas, fazia o curso de Educação Física, né? E como eu disse, é o esporte que eu abracei, eu brigo pela profissionalização, não só no aspecto financeiro, mas na profissionalização de trabalho, no aspecto de dar condições aos atletas, a estruturação das equipes, né? O profissionalismo das funções, graças a Deus, hoje o futsal, na maioria das suas equipes, né? Tem a função de preparador físico, de fisioterapeuta, de preparador de goleiros, supervisores, né? Esse é um processo que não tem volta. Nós precisamos, sem dúvida nenhuma, estruturar a nossa modalidade, né? Eu sou convidado, muitas vezes, a dar palestras, cursos, e eu sempre falo da obrigação que a gente tem, principalmente, uma obrigação na formação das crianças, dos novos atletas, que é fundamental para ficar alimentando o nosso futsal. Mas, paralelo a isso, a profissionalização das funções é fundamental, a estruturação dos espaços de jogo, né? E, ainda, nós temos, estamos caminhando para nos adequarmos a uma fórmula de disputa que vai ser importante para todas as equipes no Brasil. Tem uma pergunta aqui, professor, do Luciano, que é de Farroupilha, no Rio Grande do Sul. O que o Paulinho acha do potencial de alguns jogadores, exemplo, do Adriano e Dudu? São jogadores que estão crescendo, são jogadores jovens, né? O Adriano já é um jogador que teve passagem pelas categorias de base da CBF, também na equipe adulta. Tem uma característica ímpar, um jogador de muita velocidade. E o Dudu, né, é um jogador também que passou pela base do Corinthians. Hoje está aqui jogando a Liga Nacional, um jogador com características de habilidade individual muito grande, né? Então, são duas características que dentro de um jogo pode se complementar. Estão muito bem, estão trabalhando muito sério. Eu torço para que eles cresçam cada vez mais. Tem uma pergunta também do Matheus Coracini. Ele pergunta, assim, o que o senhor acha se o futsal deveria ser um esporte olímpico? Se deveria, sem dúvida nenhuma, né? Mas a gente tem alguns passos a seguir, nós temos algumas conquistas a fazer. Em tudo isso que eu falei anteriormente, a questão da estruturação do futsal, começando pelos campeonatos estaduais, tanto nas categorias de base como no adulto, né? Transferindo isso para um grau maior, que é a Confederação Brasileira, junto com a Liga Nacional. E a partir do momento que essa estruturação se dê de maneira coesa entre todas as equipes, eu acredito que, e com todos os outros continentes também, né? Porque na realidade o Brasil é um exportador de atletas e de mão de obra dentro da parte de comissão técnica, né? Já estão indo fora do país trabalhar fisioterapeutas, estão indo trabalhar preparadores de goleiros, preparadores físicos, técnicos, né? Então a gente precisa fazer com que a estruturação do nosso esporte, em todos os sentidos, masculino, feminino, né? Se torne um esporte extremamente atraente. Nós somos o segundo esporte mais praticado no país, o segundo que tem mais praticado, desculpa, mas é o segundo em visibilidade, e a gente não pode perder isso. Nós temos que saber vender esse produto de maneira, agregando muita qualidade. Tem o Matheus que ele pediu para o professor mandar um abraço para o pessoal da Zona Leste de São Paulo. Nós temos vários jogadores de São Paulo aqui no Joaçapa, né? Exato. São Paulo é um celeiro de atletas, faz um trabalho muito bom na base, né? Como referência tem um trabalho até o Sub-20, o Corinthians, faz um trabalho muito bom. A prova é que tem muitos atletas no grupo principal, até na seleção brasileira e muitos atletas fora. Então, um abração a todo esse pessoal lá. Estamos também agradecendo a São Paulo por esse, por nos dar muitos atletas e atletas com qualidade. Tem o Maicon também, com elogio aqui, esse sabe fazer time, parabéns, merece todo o sucesso do mundo. E para descontrair, né, tem os nossos jogadores que estão acompanhando aqui. E olha a pergunta do Du e o Paulinho. Paulinho, quem é o mais bonito no time do Joaçapa? Está difícil essa, né? Eu acho que é difícil responder, porque se ele me pedisse qual é o mais feio, sem dúvida nenhuma, eu saberia, né? Mas, bonito, eu acho que eles não são, né? Eles são bons jogadores e trabalham duro. Talvez algum espelho possa enganar alguns aí, mas tranquilo. Essa é a parte gostosa do futsal. Esse respeito que a gente tem com os atletas, né? Que no momento do trabalho se transforma em potencial. Paulinho, voltando agora a falar de Joaçapa, tem um jogo importante em casa agora, domingo, né? Contra o Campo Mourão, estreante, né? O que esperar desse jogo, Paulinho? É um jogo difícil, como todo jogo da liga, é difícil, Mael. O Campo Mourão vem fazendo uma liga muito boa, tem um técnico novo, um trabalho muito bom também sendo feito, tem jogadores experientes, rodados, né? Promete ser um jogo difícil, mesmo jogando em casa, não há favorito. A gente precisa continuar a fazer o que a gente vem fazendo, né? Respeitar todos os adversários, mas buscar incansavelmente, né? Não desistir nunca, um resultado que é a vitória e que é o que nos interessa. O Joaçapa tem três jogos, né? Um empate, uma derrota e uma vitória. A expectativa para esses próximos jogos, né? O senhor falou que todos são difíceis, né? A gente pega vários agora, jogos em casa, fora de casa, tem duas. Depois desse jogo contra o Campo Mourão, a gente já vê dois jogos em São Paulo, né? Contra a Inter e o Corinthians. Com o passar dos jogos, as equipes vão ganhando maior entrosamento, né? Jogadores vão entrando melhor no que a gente chama de ritmo de jogo e os jogos vão se tornando cada vez difíceis. Então, pode parecer um pouco contrário esse início de liga, tem alguns resultados que estão sendo surpresas, mas não é surpresa. É a essência da Liga Nacional, né? Equipes se destacando no início, outras equipes que estão sendo no meio, outras no final vão começar a aquecer também. Então, a sequência de jogos com o passar dos jogos vai sempre ser difícil, né? Por isso que é importante você estar sempre com o grupo bem trabalhado, você estar com todos os atletas à disposição para você manter a qualidade do jogo. O pessoal está pedindo aqui como é que está o time de futsal lá de Sananduva, da terra natal. Você já acompanha? É, eu tenho acompanhado, agora estou mais próximo à minha cidade. Sananduva tem um trabalho de base muito bom. Infelizmente, nós tivemos situações no aspecto financeiro que tirou um pouco da capacidade de investimento, mas faz um trabalho excelente. Tem várias categorias disputando o campeonato estadual e eu acredito que num futuro próximo vai ter uma equipe adulta disputando as principais competições. Você trabalhou lá em Sananduva, né? Eu tive dois anos e meio trabalhando, num período em que eu tive que retornar ao Rio Grande do Sul, não é? E é uma cidade onde a minha família reside hoje. Então, sempre que posso, eu estou lá auxiliando, ajudando a que eles dêem continuidade. É um trabalho que tem em torno de 35 anos ininterruptos de trabalho de base. O pessoal está pedindo aqui qual a principal equipe, qual a principal atleta com quem já trabalhou. Você teria como destacar ou é uma... é difícil essas perguntas? É difícil, mas eu tive um período onde eu trabalhei com uma geração de jogadores que foram extremamente vitoriosos e talentosos, né? Uma geração antiga e extinta em chuta, 95, 96, com Manuel Tobias, Fininho, Jorginho, Choco, Bagé, Danilo, Serginho. Vários atletas que foram vencedores, tanto nos seus clubes como na seleção brasileira. Foi o início do meu trabalho como técnico. Eles me auxiliaram muito no meu aprendizado, na minha formação. E eu destacaria que foi uma geração que ganhou tudo, né? Conquistou tudo, teve vários deles, né? Foram considerados o melhor do mundo, né? Como Manuel Tobias, como Jorginho, né? Posteriormente vieram outras gerações bastante talentosas também, mas eu tive o prazer e essa é uma lembrança que eu posso falar com... e em respeito a eles também, porque eles me acolheram de uma maneira tão bacana, respeitando que eu tinha saído das quadras em 94 e iniciado um trabalho em 95, com uma responsabilidade muito grande. Conquistamos vários títulos a nível de Brasil, porque ainda não existia a Liga Nacional. Ela começou a ser disputada em 1996 e todos eles tiveram, depois disso, a sua sequência e vencedores nos seus clubes. Pergunta aqui, Paulinho. O que é mais fácil, trabalhar com jogadores jovens ou jogadores mais experientes? São duas formas de trabalhar distintas. Nos jogadores jovens, você ainda auxilia eles nas suas formações. Eles são jogadores que estão mais abertos a aprender. Taticamente, eles procuram ser disciplinados, então você tem um tipo de metodologia de procedimento. O jogador experiente, ele já entende a multiplicidade dos jogos, a dificuldade tática que existe, ele busca soluções de forma mais rápida, ele sai das situações de jogo, de adversidade ou de euforia, também ele sabe trabalhar esse lado. Então, feliz do técnico que consegue ter num grupo jogadores experientes, mais vencedores, onde você aprende muito, e também um técnico que trabalha com jogadores jovens, onde você tem que ter uma metodologia totalmente diferente. Então, o jogador experiente, ele te dá um retorno mais rápido, ele tem uma compreensão do jogo e uma leitura muito mais rápida e mais fácil, e o jogador jovem, ele tem uma juventude, uma dinâmica um pouco diferente. Mas, eu diria hoje, se a gente pudesse ter numa equipe a mescla da experiência, que são dos jogadores mais rodados com jogadores jovens, eu acho que aí seria o segredo. Eu dou um exemplo muito bem claro isso aí, a conquista do Corinthians da Liga de 2016, que mesclou experiência com juventude. Tem o Edson aqui no Facebook, ele está pedindo. Paulinho já ganhou inúmeros títulos como jogador e técnico. Já recebeu sondagens para a seleção? Não, eu não recebi. E como eu respondi anteriormente, a seleção é uma coisa que vai vir ao natural. E se não vier, também, para mim, não vai mudar muito a minha maneira de pensar, de agir, de trabalhar dentro do futsal. Então, esse é um processo que, para mim, é natural. O pessoal está perguntando o que o senhor achou da torcida aqui de Joaçaba, e também da cidade aqui de Joaçaba. Como é que foi? Foi bem acolhido, Paulinho? Como é que está sendo essa experiência aqui na cidade? Olha, eu fui muito bem recebido aqui em Joaçaba, pela torcida, pela comunidade. Ainda estou me adaptando, conhecendo novos lugares, né? Mas, sem dúvida nenhuma, é uma cidade que gosta muito do futsal. Tem uma identificação muito grande com os jogadores, por ser uma cidade considerada média para pequena. E isso é importante, porque aproxima muito a comunidade dos atletas de comissão técnica. Então, estou muito contente, estou muito feliz. E, principalmente, que eu também estou próximo da minha família. Está mais perto de Sananduva, né? O senhor comentou ali, a gente estava falando da Liga Nacional, o senhor comentou que essa Liga, ela está surpreendendo, né? Um pouco também, né? Alguns resultados, né? O Joaçaba também pode surpreender, né, Paulinho? Pode. A Liga Nacional é uma caixinha de surpresas, né? Até todas as equipes estarem devidamente preparadas. Eu acredito que, a partir da disputa da sétima ou oitava, tá? 50% dos jogos, né? Ainda muitas equipes vão surpreender, né? Positivamente, talvez algumas em termos de resultado negativamente. Mas é o trabalho que a Liga tem, né? É o trabalho que as novas equipes estão fazendo, tentando galgar esses lugares dentro da Liga Nacional. A gente sabe que tem equipes que têm um investimento muito bom, tem jogadores de qualidade e, em determinado momento, vão crescer, né? Muitas vezes é um processo um pouquinho mais demorado. E algumas equipes novas que estão surpreendendo positivamente, que também faz parte do desenrolar de qualquer Liga Nacional. Tem o Marcelo Colombo, que ele está aqui com a gente acompanhando. Abraço ao amigo Sananduva. Foi meu professor de educação física em Guaporé. Sucesso! Marcelo Colombo, Venâncio Aires. Para onde o senhor passa, sempre tem um fã-clube, né, Paulinho? É, eu trabalhei em vários lugares e também como jogador tive muitas experiências. E se tem uma das coisas que eu sei me adaptar muito bem são a questão de cidade e comunidade. Pelo fato de eu ser professor da rede estadual no Rio Grande do Sul, eu tinha uma facilidade, quando chegava nas equipes para trabalhar, de me adaptar fácil. Eu dava aula durante o dia e treinava também. Então, você vai se adaptando, vai conhecendo pessoas. E nesse mundo da bola, você vai deixando alunos, ex-alunos. E é sempre muito importante porque, para nós professores, é gratificante você ser lembrado como um bom professor. Bom, Paulinho, a gente já vai, finalmente, aqui da nossa entrevista, né? Queria que o senhor desse opinião para essa importância desse momento que a Liga está proporcionando aos clubes, né, de divulgar o trabalho, né, tanto do técnico como do jogador, esse bate-papo com o ídolo, né, que eles realizam toda semana, né? É, é importante, é fundamental, parabéns pela organização da Liga, aos clubes. Nós temos muita coisa por fazer dentro do futsal, tanto fora de quadra como dentro de quadra. A perseguição para a gente ter uma competição de nível em todos os sentidos, profissional em todos os sentidos, vai com atitudes como essa, esses bate-papos com comissões técnicas, com técnicos, com jogadores, né, mostrando um pouquinho de cada região do país, né, e isso o futsal só tende a ganhar. Eu agradeço por participar disso, né, vou ficar ouvindo atentamente outros profissionais também, porque a gente vai acumulando conhecimentos, né, que vão ser importantes na nossa formação. Aprender nunca é demais e dar os parabéns e desafiar para que outros segmentos dentro das comissões técnicas também comecem aqui nesse espaço a emitir as suas opiniões. Então, Paulinho, deixa a tua mensagem final aí para quem está acompanhando e também para a nossa torcida, né, fazer um convite para prestigiar o nosso jogo domingo, jogo importante, né, em casa. Sem dúvida, quero agradecer esse bate-papo gostoso aí, lembrando de velhas amizades e lugares que morei, que conheci, né, dizer que Joaçaba tem uma equipe hoje jovem, mas está correspondendo aquilo que a gente está trabalhando, né, é um povo que gosta bastante do futsal. A gente espera o apoio de todos, torcedores, patrocinadores, empresários, poder público, para que Joaçaba tenha a sua história dentro da Liga Nacional, como já fez nos últimos dois anos, tenha continuidade, né, e a gente cada vez mais ir crescendo para que a gente possa ter orgulho da equipe que tem. Um abraço a todos. Então, obrigado, Paulinho Sananduva, técnico de Joaçaba Futsal. Em nome do Joaçaba Futsal, também queria agradecer a LNF, né, em nome dos assessores, o Ricardo e o Renan, por estarem nos proporcionando essa oportunidade de, mais uma vez, estarmos divulgando o trabalho aqui de Joaçaba Futsal. Então, obrigado também a todos os que acompanharam e também aos nossos parceiros, a VMS e o Estúdio News, que viabilizaram hoje essa transmissão. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada.